Gestação de 14 semanas, segunda gestação dessa paciente. Você tem quantos... qual é a idade do seu primeiro nenê? 6. 6 anos? Como chama o primeiro nenê? Lorenzo. Tem um Lorenzo de 6 anos. Depois de 6 anos está engravidou de novo. A unha de ultrassom aqui, hein? Repara aqui. Colo do útero aqui, a saída do útero pra cá, certo? Colo do útero aqui, parede anterior do útero, fundo do útero pra cá. A placenta é anterior, está colada na parede anterior do útero. O nenê está mergulhado no líquido amniótico. E o nenê está cefálico, né? Cabeça para baixo, cada vez em direção ao pól do útero. As pernas da mamãe estão coladas de cá. A cabeça da mamãe está colada de cá. A coluna pra trás, né? A pele está pra cima. Olha que gracinha que é esse nenê. Repara aqui as mãos do nenê. O nenê é mão aberta. Mínimo anular, médio, indicador, o polegar está pra baixo aqui. Aqui está o nariz, aqui está o olho do nenê. É normal ao pensar em gestação cinco meses e duas semanas, não ouvir os batimentos do corpo do bebê? Ele não mexer? Pra mim não é normal, não. Tem que dar uma olhada com o seu obstetra aí. Com cinco meses. Precisa ver se realmente está de cinco meses. Às vezes não está de cinco meses, por isso não consegue mexer. De novo aqui. Nenê, olha lá. Olha o nariz. Olha como mexe o nenê. Olha o perfilzinho do rosto do nariz. Olha o osso nasal aqui. Vocês estão vendo o osso no nariz. Vou dar um zoom aqui. Esse aqui é o nariz, o osso nasal. O nariz aqui é a testa pra cá. A boquinha pra cá. A boquinha aberta. Abriu a boca e fechou a boca. Abriu a boca e fechou a boca. Enzo. 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 Eu também estou com a mãozinha aqui. Esse é o nariz aqui. Está vendo aqui? A testa pra cá. A boquechinha aqui. A boca aqui. Nariz aqui é o céu da boca. Aqui é ventrículo lateral. Aqui é plexicloroide. É dentro do cérebro aqui. Dentro do cérebro. Reparo a coluna vertebral e as costelas. Essa é a espinha do nenê. Coluna vertebral. Coração batendo aqui. Olha o perfil do rosto do nenê lá. Vamos ouvir as batidas do coração. Olha o coração do nenê. A frequência do coração está em... 142. 142. A mão na testa ali. Olha o antebraço na testa. Está assim que a mão na testa. Olha o perfilzinho do rosto lá. Olha lá o cérebro. Fazendo imagem em corte agora. Transversal na cabeça. Olha a borboletinha ali na cabeça. Estão vendo lá, né? Mostrando que o cérebro está simétrico. As órbitas. Olha a mãozinha que eu falei pra vocês lá. Está na frente da testa lá. Rádio UNA. Olha o coração batendo lá embaixo. Coração batendo ali nas costelinhas embaixo. A mão lá. O cinto dedinho da mão em cima do rosto lá. Olha os dedinhos em cima do olho. As perninhas lá embaixo. Essa curva toda aqui é da placenta. Né? Está o peito aqui. As pernas estão pra cá. As perninhas aqui. Olha o outro bracinho está mais pra baixo. Olha lá o outro lado embaixo. Olha lá. Mexeu o bracinho. Esticou. Mexeu. Esticou. Esticou. Mexeu. Está mexendo o bracinho, Nenê. Mexendo o bracinho lá. Na testa. Mexendo o bracinho embaixo. A coxa, a perna e o pé lá. Aqui está o queixo. Barriga, coxa, perna e o pé. Um pé está pra cá, né? O outro pé vem assim, ó. Tem uma perna que está mais pra cima ali. A poupancinha do Nenê aqui e a coluna pra cá. Aí o pescoço. Coluna vertebral. A barriga do Nenê. Olha o perfil do rosto lá. Lá em cima. Essa placenta que está meio que na frente da barriga. O Nenê agora está colocando a põe na mão em cima da placenta ali. Olha o perfil do rosto lá em cima. Você acha que é irmão ou você acha que é irmã, hein? O que você acha que é? Irmão. Irmão? O menino sempre quer o irmão, não o menino. A irmã geralmente quer... Quando é menina, a gente quer ir-irmã. Olha lá a coluna vertebral lá, inteirinha. Nenhum bico de papagaio. Tudo certinho. Olha o menino pra cima. Esse Nenê já está com... Está com 14 semanas. Está com 107 gramas e 8,7 centímetros. Doutor... Vitória pergunta aqui. Vitória Dantas. Doutor, qual a melhor semana pra fazer o ultrassom morfológico do segundo trimestre? É entre 20 a 24 semanas. Geralmente se confia o sexo a partir de... Na morfológica, né? Com 24 semanas... 20 a 24 semanas a gente confere o sexo. Muito bem. Gostosinho de ver. Nenê com uns 8,7 centímetros e 107 gramas. As duas mãozinhas. Olha Nenê de frente ali, ó. Está mexendo, ó. Olha o rosto, Nenê lá. Até fazer também um 3D aqui. Só pra gente ver como é que aparece o 3D, o rostinho Nenê aqui. Ficou de ponta cabeça. Olha lá, Nenêzinho lá. Olha lá o rosto, Nenê lá. As duas mãozinhas perto da cabeça, né? Então, vamos ver o sexo desse Nenê aqui? Você é homem ou você é mulher? Vamos. Vai saber já, mamãe? Olá. Vamos saber, então, aqui, hein? Atenção. Genitália na tela, pessoal. Aqui está uma coxa. Cortar esquematicamente aqui. Outra coxa vem aqui e está vindo para cá. Vamos cortar esquematicamente. Ah, que coisa. É menina. É? É menina. Sexo, gatinha, genitália feminina. Meninina. Uau, parabéns, hein? Obrigada. Tem nome, será? Lorena. Lorena, olha aí que beleza. É a Lorena que eu inventei. Essa paciência está com 14 semanas. 14 semanas e um dia de passagem. A mãozinha perto do queixo, fazendo um charminho, olha lá. Um dedinho fazendo um charminho ali. E a outra mãozinha ali para cima. Muito bom, parabéns, hein, mamãe? Obrigada. Vai fazer um casalzinho. Que bom. Que seja bem-vindo, Lorena. Falou a Gil, Dênia e Guimarães. Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado a vocês pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.